Música E turma, vocês estão bem? Mais um vídeo aqui no canal E eu estou aqui no meu terreiro, aqui na horta Dando uma olhada, choveu hoje Está o climinho aqui, acho que eu coloquei No início desse vídeo Estou aqui na horta, mas o quequezão E o quequezão está Hashtag, cadê ele? Aqui, hashtag frustado Por quê? Nós ainda não passamos o veneno na horta E os bichos estão cortando Nossas plantinhas tudinhas, esses fios de uma égua Estão chupando Chupando o caulezinho assim, eu sei que está orando Vou mostrar aqui para vocês Ai que ódio Esse aqui era pezinho de Deixa eu ver se foca, de pepino E eles toram tudo bem no tronquinho Torou aqui Torou os dali Só por enquanto está tendo esses daqui Mas eles toram tudinho Aqui estava cheio Aqui também Já toram tudo Aqui só está restando os quiabos O que deles não cortou Mas os pepinos O que está tendo é aquele lá E um pezinho bem mexeruca Bem aqui Pois é gente É estressante Plantar e ó Daqui já sumiu também Já cortou o pé de maracujá daqui Não adianta Não adianta plantar sem ter veneno Eu vou continuar né Lutando com os que tem aqui Só que eu só vou replantar Mudinha Tanto de De pepino Como de tudo aqui Só quando o veneno estiver aqui Quando o Marquê for na rua E comprar o veneno Porque até então não compensa Porque eles comem tudo E meu coentro não nasceu não Já era para ter nascido né Não nasceu Vou ter que comprar Vou ter que pegar outra cartela Ou saminhar de outro coentro Para ver se nasce Minha cebola está bonita Gente essa cebola Não é aquela cebolona Aqui tem a cebola comum Normal né E tem aquela cebola bambu Que é uma cebola bem grossona mesmo Bem grossa Essa daqui não é A gente trouxe Ela era Quando nós trouxemos as mudas Ela era mais fininha Do que esses pés aqui ó Bem fininha A coisa mais feia Ficou por um bom tempo Aí quando põe o esterco de galinha Que aí Quando ele faz o efeito Ela fica grossona aqui Mas não é daquela qualidade Não é dessas Comum mesmo E é isso gente Tristeza Hashtag Tristeza Porque eu estou decepcionada Por que que esses bichos Estão comendo Meus coisinhos Na minha hora Eu já fui para a roça Eu estou aqui Preguiçando né Estou preguiçando Mas eu tenho que cuidar No serviço de casa E hoje é Quinta-feira Quinta-feira Eu acho Deixa eu ver se é quinta-feira É Quinta-feira mesmo Fui ver Hoje é quinta-feira E Eu estou sem energia De novo aqui em casa Faltou energia Eu acho que ia dar Às seis horas da manhã Era cinco e pouco Faltou Aí demorou um tempo Ela voltou de novo Faltou de novo Eu sei que estamos sem energia E meu celular só tem uns 40% Então Hoje eu vou vlogar Meu dia aqui com vocês Mas eu vou gravar Até Enquanto a câmera der Espero que a energia volte né Porque senão Vai findar Faltando vídeo Para vocês Eu ia varrer Esse terreiro Hoje Só que como choveu Olha Já está cheio de folha Como choveu Não vai dar Deu varrer hoje Nem amanhã Provavelmente Só sábado ou domingo Que aí deu uma secada Sabe Na terra Aí vai dar Deu varrer Porque desse jeito Não sai do lugar E nem fica bonito Aí o clima Hoje está bem gostoso Gente Está bem bom E Eu nem mais falei para vocês Eu estava aqui embaixo Essa semana No início Não No final da semana Na verdade Sábado passando Ajuntando esses coco Que tem aqui Porque Esses coco vai seco Aqui que não presta Jogando né E tem até 11 mudas Olha o tanto ali Que eu já juntei Ajuntando E jogando Isso já era bem De tardezinha Quase a noite E eu ajuntando né Do nada A Larissa grita A Larissa grita Para cá Que um bicho Pegou na cabeça dela Um bicho Pegou na cabeça dela Eu saí correndo E vi ver que bicho era Nessa ponta Bem aqui Desse pé de goiaba Tinha um enxame De De maribonde surrão Estava um enxame Chega Estava preto Assim ó Tipo assim Formigando assim De tanto maribonde Que tinha E era da maribonde surrão Não sei se vocês conhecem Qual é Mas eu sei que Ele é valente Padre Adel Quando eu cheguei Que eu só puxei essa menina Meti a mão Porque mãe Nessas horas Tá nem aí Ferroar ela ou não Meti a mão Tirei esse maribonde Da cabeça dela Graças a Deus Só tinha um Só um ferrou A cabeça dela Catei essa menina Tranquei a boca dela Porque ela tava gritando E quanto mais ela gritava Mais os bichos assanhavam Se esse enxame Viesse pro lado de nós Meu Deus do céu Peguei a laricina No colo Taquei a mão na boca dela Pra ela parar de gritar E tentando acalmar ela Corri ali pra escada Com ela E mandei ela subir E ela subiu gritando Corri Peguei o Miguel Larguei a inchada Larguei tudo que eu tava usando Aqui jogado no meio do terreiro Peguei esses dois meninos Subi lá pra cima E fui pôr gelo Na cabeça dela Aí quando o Markel Chegou a noite Ele teve que queimar Porque é perigoso Ele disse que eles Tavam tipo de manada Sabe Mas é perigoso Ir pra dentro de casa E querer fazer a casa Pousada dentro de casa Aí ele teve que queimar Porque era muito maribondo Vocês não tem ideia Do tanto de maribondo Que era Mas graças a Deus Só foi um né De todos os maus Foi menos Só foi um que pegou Na cabeça dela Pera aí Só um que pegou Na cabeça dela Porque se mais maribondo Pega na cabeça dessa menina Ou enrosca no cabelo dela Só Deus na casa Então agora eu vou subir Lá pra cima Que eu tenho que cuidar Do serviço de casa Porque se eu ficar Só conversando aqui Esse serviço não vai fazer né Então bora lá comigo Gente graças a Deus Eu subi aqui pra cima E a energia tinha faltado Ai eu fiquei tão feliz Tão feliz Porque Essa energia é uou né Lavei ontem minha geladeira Então ela não tá bem congelada Lavei a geladeira ontem Lavei roupa ontem Como vocês podem ver O varal tá cheio de roupa Alguns já vai dar do drobar Outras não vai dar Porque tá meia fria Então eu acho que eu nem vou drobar Nem vou recolher Porque Aqui em casa Nesse tempo frio Dá muito mofo No guarda roupa Se eu guardar a roupa Meia fria Vai ficar feio de jeito né Então Eu acho que eu não vou Recolher essa roupa Vou deixar pra recolher Só quando eu esquentar mesmo É É isso que eu vou fazer Eu vou cuidar aqui No outro serviço da casa Porque serviço aqui não falta Gente eu drobei Eu trouxe essas roupas Na verdade elas estavam drobadas Dentro do berço Lá das crianças Aí O que eu fiz Como Sempre quando eu drobo roupa Eu preciso Organizar As que já tá Dentro guarda roupa Pelo menos dá um básico Sabe Não consigo guardar Por cima das outras Bagunçada Outra vez essas roupas aqui Aí eu vou colocar Guardar lá no No guarda roupa E As outras eu vou Drobar Que nem eu falei Só quando der um sol Que elas estiverem bem sequinhas Bonitinhas Por enquanto eu vou só guardar Essas no guarda Eu vou tirar as dali de dentro Dar um arrumado naquelas dali E Organizar essas daqui Tudo junto E as outras Só quando elas estiverem sequinhas Que é pra Evitar O tal do mofo I look in the mirror Who's looking back at me I don't know what happened Guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them But we got tired There's nothing left to do But to say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Ai, e eu Terminei de arrumar o guarda roupa ali E A energia já faltou E gente Real A energia aqui Tá de sacanagem Sacanagem Meu celular tá quase descarregado Sério Eu vou Mostrar pra vocês O Miguel Tão brincando ali no terreiro A cor da mão desse menino O quarto deles Tá arrumadinho O Miguel Cadê meu menino? Cadê a mãozinha? Dá tchau Dá tchau Tchau Gente Gente Tchau Dá tchau Tchau A cor da mão Dessa criaturinha Da mãe Ei, volta aqui Oxi Vem pra cá, moço Eles tão brincando Bem aqui, gente Com terra Tá Larissa, o Miguel E o Miqués Miqués é filho De um conhecido De um amigo Nosso, né Aí ele tá aqui em casa Passando uma semana Trouxe a tarefinha dele E tá passando a semana Aqui com nós E o Miguel Malara e Sama, né Porque eles ficam brincando Mas só hoje Na verdade que ele tá ficando em casa Porque ele vem pra cá Mas ele só fica Mal Marquiel No meio desse pasto Como o Marquiel Tá roçando juquira Roçando pasto Juquira Porque o pasto Tá só juquira É Roçando ali Pasto Aí Ele não foi, né Ele tá em casa hoje Porque ele tinha que fazer tarefa Ele tá fazendo tarefa E brincando com os meninos E eu já coloquei arroz no fogo E tô aqui olhando o Miguel brincar Mas eu vou terminar Eu tava lavando louça também Não tá dando pra me gravar, gente Porque minha bateria Sinceramente Tá no pifa E eu tô gravando Porque senão amanhã não tem vídeo E eu não gosto de ficar sem gravar Eu amo gravar E é isso Eu vou ali agora Terminar de cuidar E já já eu venho gravar pra vocês Qualquer coisa Eu vou gravar com o celular do Marquiel Que a câmera de qualidade não é boa Então eu vou ver ainda Se eu gravo com o celular dele ou não Mas eu tô pedindo a Deus Assim, ó Dedinho cruzado Pra essa Energia voltar logo, né Vim aqui pra baixo Pra arrancar uma goiaba Pra esses meninos Não dão conta E o Marquiel alcança Tu quer arrancar pra nós Guilherme Fala pro teu pai Arrancar essa goiaba pra nós Cadê? Tá gostosa dessa goiaba? Tá gostosa da goiaba? Rolar isso Tu tá sentada Na cabeça da vaca, mulher Sai daí É o lugar que eu posso sentar Lá, amor Eu dou quantos dias Uma palada nela ainda Só que ela não caiu Assim tu vai quebrar o pé, né Doido Lá, aquela madurona lá Eu dei uma palada Só que eu errei Uhul Agora aquela verde lá Pra Mônica Tem duas Uma pra Mônica Outra pra mim Pra Mônica Eu Isso Vai Vai, quer quezão Força Uhul Quase acerta a cabeça do Miguel Eita, nóis Da minha goiaba Essa aqui é a minha É a maior Essa aqui é a minha Oita A do Miguel é a maior Tu não dá coisa de comer tudo não, Miguel Agora a mãe vai lá pra cima, tá Temprar o feijão Esse aqui é o do Miguel Mãe, deixa eu tocar Vou tocar mais maior Gente, vocês acreditam que até agora a abençoada da energia não voltou Ela faltou de novo Eu não sei se eu falei pra vocês que ela tinha faltado de novo Sei que ela não voltou Já é três horas da tarde Nada dela chegar E meu celular já tá no pifo aqui O Miguel tá chorando porque ele acabou de acordar E ele acordou enjoado Tô enjoado, titia Eu tô enjoado O Miguel tá chupando jabuticaba Não sei se vocês conhecem o que é jabuticaba Uma frutinha, uma delícia Chupa o jabuticaba E acredita que ele sabe morder Chupar ela E jogar o bagaço com a semente aqui dentro Eu sou um rapaz, titia Esse olho dele inchado, gente Dá Mamãe chupar Hummm Esse olho inchado aqui, ó Era um micuin que tava dentro do olho Na beirada do olho dele Bora descer da mesa Coloquei um leite pra ferver Que eu tô com a louça pra me guardar agora Já, já Aqui, gente A casa tava organizadinha, bonitinha, né Só que, como vocês sabem Os tapetes não param muito arrumados aqui em casa Os demais tá até organizado A cama A Larissa fez o favor de fazer um fuzuê Que eu já vou ali arrumar Porque tava arrumadinha também Toda tarde eu tenho que dar aquele gran final, né Aí eu tenho um recebido pra me mostrar pra vocês Gente, vou mostrar pra vocês Qual foi o recebido aqui que a Larissa ganhou Ela amou E eu também O presente é dela Mas quem amou foi eu O que, meu fim? Olha, gente Um quadrinho Pro quarto dela Que coisa mais linda Tá escrito aqui Sonha alto, minha pequena Tá dando pra vocês ver direitinho? Não sei se tá dando pra ver Ó Hummm Tão fofinho Ai, gente A Larissa amou, amou, amou E eu também amei A gente vai procurar um local Pra pregar um preguinho pra pôr Tá vendo? Ó, que tem um furinho aqui, ó Que é só pregar um preguinho E coloca lá no furinho Fica bonitinho Lá no quartinho dela Arrumar um cantinho pra colocar Rosinho Coisa mais linda Eu amei esse recebido Eu não vou colocar aqui Quem foi que deu Porque não tem rede social Foi uma tia dela Só que se eu tivesse As redes sociais Eu ia divulgar, né? Eu ia colocar aqui Ia colocar na descrição Pra vocês irem lá conferir Só que ela mexe Com vender essas coisas Só que ela não tem Rede social Então, se ela tivesse Eu ia divulgar Mas ficou lindo, não ficou? Fofo, né? Eu amei Sério, eu amei esse quadrinho Hora que a gente colocar No local lá no quarto Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou, tá? Aproveitando E tocar num assunto Que todos os vídeos Eu falo assim Que eu vou tocar nesse assunto E, fim, daí eu esqueço Ou eu lembro E deixo quieto É Que já me perguntaram Se eu tenho caixa postal Pra mandar um presentinho Para Larissa pro Miguel E, gente, não Eu não tenho caixa postal ainda Porque Uma que eu não fui na cidade, né? Que nem vocês sabem Que essa novela Deu ir na cidade faz tempo Só que quando eu fui na cidade Eu aviso E tem que abrir lá A caixa postal Tem uma taxazinha Que tem que pagar Anual, sabe? Aí eu vou ver Se eu consigo providenciar isso Que agora Por enquanto Não dá Aí Quando eu Tiver certinho A caixa postal Aí eu aviso Eu tô falando isso Porque teve gente já Que me mandou mensagem, sabe? Querendo saber Se tem uma caixa postal Pra mandar um Mimuzinho aqui Pra Larissa Pro Miguel E eu fico tão feliz Falar que é Pra eles Acho que eu fico mais feliz Do que se for pra mim Sério Porque Mãe é mãe, né? Vocês sabem Pois é Aí Quando tiver tudo ok Eu aviso Que aí Se alguém Quiser mandar E mandar alguma coisa Pra eles Aí eu mostro aqui Pra vocês E divulgo O que foi que mandou Poxa, gente Eu tô triste, ó Tô triste Porque essa energia Não chegou E meu celular Tá descarregando Era pra ser um vlog É tão bacana Eu ter gravado Tanta coisa Só que Eu tive que desligar O celular Pra aguentar E agora Ele tá Só 18% Já já Ele desliga Porque meu celular Ele não aguenta Muito bateria Eu tô aqui Sentada na porta O Guelzinho Tá aqui, né, mãe? Oi, titias Esse oi Insado Aí eu tô sentada Aqui na porta Um pouco Tomando um ventinho, né? Esperando aquele Leite começar A querer subir Aí eu vou lá Pra beirada Pra ficar vigiando Aí eu fico sentada Aqui e ele derrama, né? Depois reclama Não, tô sentada Aqui um pouco Descansando aqui um pouco Só que Eu acho que agora Vai ser Agora realmente Eu vou parar de gravar Porque Bateria zero Energia voltou Minha gente Graças a Deus Só que agora já é de noite Já é umas sete e meia Eu acho Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu coloquei Tem um carro aqui Mas vocês relevem Eu coloquei cuscuz Pra cozinhar Pra gente fazer uma farofa O Markel disse que Que é uma farofa de cuscuz Não, vai fazer uma farofa de cuscuz Aqui tá meu cuscuz cozinhando De lei, né? Aí a gente vai O que que vocês tão brigando? Ele quer a tampa, Larissa Aí hoje o MasterChef Que é quezão Vai fazer a farofa pra nós Aqui ó Coloquemos tempero Cebola e pimentinha apenas Num pouco de óleo E agora Amor, eu acho que já pode trazer A calabresa O negócio tá aí, ó Mas já tá E a mortandela vai fritar Tem que fritar junto Senão Não demora O Markel vai colocar agora Aqui a Mortandela Pronto Agora o que que eles vão Tá fritando A mortandela Aí quando tiver Bem fritinha Bem fritinha Aí vem com a massa Do cuscuz Que tá ali, ó Que tá cozido Aí vai misturar aqui E aí a gente vê Se tá bom de sal Nessa massa aqui Eu não coloquei sal nenhum Nela Porque a mortandela Costuma ser Minha salgada, sabe? Se eu colocar sal Aí pode desandar Aí eu vou colocar sal Só depois Quando tiver Já feito aqui Aí É a gosto também, né gente? Sal Dá um oi aqui, pessoal Que tu ainda não deu oi Nesse vídeo hoje Oi, pessoal Tudo beleza? Tá chupando o que? Tá chupando a tangerina Tangerina Isso No Guel o que é? Que bonita Ah, mas assim de longe Ninguém vai ver nada Calma aí Isso Dá um pedacinho pro Guel Dá, mãe Depois chupa mais Não dá nem pra estar chupando isso Porque já vai a jantar Dá pra ele Tira a semente Pronto Agora dá pro irmão Eita, já acho Pega a outra lá Outra? É, caiu do chão Joga Joga no bucho, né? Joga no bucho Só se for Agora é hora Só de colocar Coloca aí, amor Cuidado Não derrubar no chão Misturar agora O cuscuz Que nós cozinhamos Isso vai ficar É bom, ó Hã? Não deixa o fogo baixo Pra poder ver se precisar de sal Aí vai Vai, pode despejar aí Mas vai comer isso mesmo Pronto, gente Tá feito Nossa farofa de Cuscuz com mortandela Bom se tivesse A cebolinha, né? De folha Só pra dar aquela incrementada Mas ficou topzera, ó Topzera Compartilha Compartilha Deixe um comentário aqui Do que você achou Se você achou bacana A ideia dessa farofa Com cuscuz Se você gostou Ele tá repetindo aqui Então é isso, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Bate aqui, ó Assim, ó Tchau Assim, ó Tchau 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 Tchau